É, tá me ouvindo? Hoje não vai fazer vieira, mas antes, o molhinho, esses são os 5 ingredientes do molhinho, manteiga, alho, pimenta, ceboleta e limão, deve ser esse que o alecrim que está em cima da porra da manteiga, mas não precisa falar, primeiro de tudo, azeite, tem que estar bem quente, coloca também manteiga, tem que pôr azeite, senão manteiga queima, sua burra, tá me ouvindo? Veja o sonzinho que gostoso, dos nossos molhos se preparando, eu coloquei a pimenta que eu gosto de estourar o cu, tá bem? Tá entendendo, me ouvindo? Limãozinho, repara que eu usei uma metade antara de limãozinho, eu gosto de andar de limãozinho, agora vamos na vieira, vieira é um bichinho que vive numa concha, pessoal fresco acha nojento, mas quem está fresco mesmo é vieira, tem que estar no gelo, até servir, primeiro sal, rosa porque é fresco, agora espalhar um pouquinho de sal com a garfa, pimenta, os famosos temperos, ah mas Jacão, está passando de um lado, está fazendo errado, será? Ah, era planejado, mais azeite, frigideira quente pra caralha, e vamos para as vieiras, ah cachorro na cozinha, não é bom, traz doença, veja bem, as vieiras agora, vão dar uma famosa selada, depois de alguns minutinhos, cerca de 3 minutos, vira, e faz da outra alada, e agora, é só servir, veja só, que maravilha, estou com água na boca aqui, espero que vocês tenham gostado de minha cozinha, de minha vieira, e agora, vamos comer Nossa brother, maravilhoso, pra quem não sabia, era a primeira vez que eu fazia vieira, também é a primeira vez que eu estou comendo, muito bom, muito, muito, muito bom, eu falei, vou ter que gravar até, porque a reação está sendo genuína, o pessoal me falou, ah, meio que eu fego com peixe, não, é diferente, meio adocicado, lembra uma lula, mas muito mais macia, bem temperadinha ainda, com limão, com sal, com pimenta, que bom, que eu tive esse sonho, que eu falei, hoje eu vou experimentar uma coisa nova na minha vida, faça isso você também mais vezes, não só com comidas, mas com experiências, posso garantir pra vocês, agora, o quão bom é, muito legal essa experiência, muito legal poder compartilhar com vocês, agora chega, começar aqui, a degustar meu prato, mas já comecei muito bem, falou galera, até o próximo vídeo!